Olá, pessoal! Eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de Química, sou uma mulher branca, de pele clara, olhos e cabelos castanhos e estatura baixa. Hoje nós vamos ver a continuação da aula de Equilíbrio Químico. Nós vamos ver o deslocamento de equilíbrio, que é a aula 9 de Físicoquímica. É muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque tanto o equilíbrio químico quanto o deslocamento do equilíbrio químico sempre aparece nas questões do Enem, ou junto com outros conteúdos, com cinética, com termoquímica, mas de algum jeito aparece e tem que lembrar quais são os fatores que deslocam. A gente vai entender um pouquinho sobre isso na aula de hoje. Antes de falar de equilíbrio, a gente vai pensar um pouquinho sobre o equilíbrio no nosso dia a dia. Vocês, por um acaso, já devem ter visto ou usam pessoas que têm óculos de grau dentro dos ambientes fechados, mas quando vão para um ambiente onde tem luz solar, o óculos, além de ser um óculos de grau, se torna um óculos solar. Tem essa troca de cor da lente. A gente chama isso de escurecimento das lentes fotocromáticas. Como que ocorre esse escurecimento, essa mágica deste produto, que é dois em um? Tanto óculos de sol quanto óculos de grau. Na aula de hoje a gente vai entender um pouquinho como que ocorre essa transição, que na imagem aparece aqui em tempo nublado, ele fica clarinho, mas um pouquinho escuro. Se tem um sol, começa a escurecer. E se tem um sol bem radiante, bem bonito, fica bem escuro. Essa transição nós vamos entender hoje. Bom, para contextualizar, lembrar vocês, o equilíbrio químico existe quando a velocidade direta, ou seja, da reação dos reagentes formando o produto, é igual à velocidade da reação inversa, que é quando tem os produtos formando os reagentes. Então, quando essas duas velocidades se igualam, ocorre o equilíbrio químico. Este equilíbrio pode ser deslocado tanto para, tanto na direção da velocidade direta quanto da inversa, tá? E esse deslocamento é todo, toda e qualquer alteração da velocidade da reação direta ou inversa, que pode causar modificação nas concentrações das substâncias, levando ao sistema um novo estado de equilíbrio. Porque o sistema, ele tenta entrar em equilíbrio. Então, vai ter um novo momento de estado de equilíbrio químico. Quando se fala de deslocamento de equilíbrio, a gente tem que lembrar, tem que focar no princípio de Le Chatelier. Por quê? O Le Chatelier, ele observou, e aqui está a imagem dele, tá? Do nosso querido cientista, que apenas algumas variáveis poderiam modificar o equilíbrio químico, tá? Que seriam pressão, concentração e temperatura. Segundo os estudos dele, o equilíbrio químico, ele pode ser deslocado quando um desses três fatores que eu citei, fossem alterados. Quando isso ocorre, o processo sempre busca uma nova forma de voltar à situação de equilíbrio. Então, o que que ele disse, né? Exatamente. Que quando um sistema em equilíbrio for perturbado, ou seja, que ocorra essas modificações, esse será deslocado no sentido da reação direta ou inversa, que tende a anular essa perturbação e favorecer, então, o estabelecimento de um novo equilíbrio. Então, se eu mudo a pressão, a concentração e a temperatura que favorece a reação direta, ele vai tentar equilibrar do outro jeito. Então, é o que o Le Chatelier falou. Agora, a gente vai entender um pouquinho cada um desses fatores que alteram o equilíbrio químico. Temos a concentração tanto dos reagentes quanto do produto, porque a reação ocorre dos dois lados, né? Essa é uma reação reversível. Lembrando que em equilíbrio químico são as reações reversíveis. Então, tanto a concentração dos reagentes quanto a concentração dos produtos pode alterar, ok? A pressão também pode ocorrer alteração. A temperatura não entra na questão do princípio de Le Chatelier, mas é muito importante a gente lembrar da presença de um catalisador. Se a gente lembrar, o catalisador acelera as reações, né? Então, ele altera a velocidade da reação. Então, ele vai sim alterar o estado de equilíbrio. Essas modificações podem beneficiar a reação em um sistema. Pode beneficiar ou a reação direta ou a reação inversa. E isso é importante a gente anotar. Quais vai ser os benefícios? Quem vai se beneficiar com cada um dos seus fatores? Então, quando eu altero a concentração, o que acontece com o meu sistema? Se eu alterar a concentração de um dos reagentes, de qualquer um dos reagentes, eu vou deslocar o equilíbrio para a direita. É importante anotar. Se eu alterar a concentração, aumentar a concentração dos produtos, então, eu desloco o meu equilíbrio para a esquerda, no sentido inverso, ok? Se eu modificar a pressão, é muito importante a gente lembrar que a pressão é quando envolve um gás e está sempre associado com o volume desse gás. Então, se eu aumento ou eu diminuo a pressão, eu vou modificar o volume e, consequentemente, o estado de equilíbrio. Então, se eu tenho um aumento da pressão, eu vou provocar a contração do volume. E o equilíbrio desloca no sentido de menor volume. Agora, se eu diminuo a pressão, eu provoco a expansão do volume. E, consequentemente, eu vou deslocar o meu equilíbrio no sentido de maior volume. Então, é importante anotar o que está grifado. Provoca expansão, maior volume. Contração, menor volume. Ok? Até aí, tudo bem, né? E a temperatura. A gente sabe que a temperatura é fundamental quando a gente está falando de reações químicas, né? Tanto que muitos dos fatores que são tabelados são tabelados em determinadas temperaturas. Se eu modifico a temperatura, eu modifico os valores que envolvem as reações químicas. Também tem a questão de que a reação, a temperatura, ela vai influenciar de forma diferente as reações endotérmicas e exotérmicas, tá? Então, a gente tem que ver se a reação é endo ou é exo. E lembrando de termoquímica. Ela é o único fator que altera e pode modificar o valor de Kc. Vocês lembram o que é Kc? É a constante de equilíbrio, tá? Baseado nas concentrações dos produtos, dividido pelas concentrações do reagente. E quem não lembra, é importante dar uma olhadinha aí na aula anterior de química que está lá no nosso YouTube. Então, a reação, quando for a reação direta, quando for endotérmica, ou seja, quando ela absorve calor e eu aumento a temperatura, eu desloco o equilíbrio para a direita. Se eu diminuo a temperatura, eu desloco o equilíbrio para a esquerda, a reação inversa. Agora, se eu estou falando de uma reação exotérmica, aquela que nos aquece, né? Que libera calor. Então, se eu aumentar a temperatura, eu desloco para a esquerda, é o inverso, ó. E se eu diminuo a temperatura, eu desloco para a direita. Uma é inverso da outra. Então, é importante lembrar de pelo menos uma, que aí, intuitivo, né? A gente já sabe que uma é inverso da outra. Certo? Bom, e os catalisadores? A presença do catalisador, que é aquela substância que acelera, tanto que eu coloquei um ícone aqui de um bonequinho correndo, né? O catalisador serve para acelerar as reações. Ele vai acelerar tanto a reação inversa quanto a direta, tá? As duas, tanto do reagente para o produto, quanto do produto para o reagente. Então, não vai ter uma modificação, eu não consigo tender para um lado com a presença do catalisador. Eu não vou beneficiar apenas uma reação. Eu vou modificar o momento quanto de equilíbrio da minha reação vai ser antecipado, porque elas vão entrar em igualdade, essas velocidades, antes do que sem o catalisador, porque eu acelero a reação num todo, as duas, tanto a direta quanto a inversa. Então, lembrando lá do óculos dois em um, né? Tanto grau quanto solar, o que é muito útil para quem utiliza óculos, né? De grau. Como que ocorre esse escurecimento? Bom, essas lentes que têm essa capacidade de escurecer é graças ao cloreto de prata, tá? E aí está o símbolo, né? Da substância, a GCL. Esse cloreto, ele é impregnado no vidro da lente, tá? Na lente de grau normal. Quando submetido à presença da radiação ultravioleta, que são os raios do sol, né? O íon de prata, prata mais, são reduzidos à prata metálica, que é prata zero, com nox zero. Enquanto os cloreto são oxidados a cloro elementar. Então, é a prata metálica que tem essa capacidade de escurecer a lente do óculos de grau. Ela é responsável. E aqui eu trouxe a reação química, ó, que aparece que é reversível. Está aqui a aplicação de uma reação reversível, onde eu tenho o meu cloreto de prata, que ele vai formar dois íons, né? Até faltou um sinalzinho demais. Do prata mais o cloro, que pode, quando tem luz, eu vou formar os íons. Quando escurece, eu volto para o cloreto de prata, que tem a característica de ser incolor. Então, quando a pessoa vai para um local escuro, o equilíbrio desloca para a esquerda, ocasionando a formação do cloreto, que é incolor, como resultado a lente volta a se tornar clara e perde essa característica de óculos solar. Viu que interessante? É claro que existem outras reações, é testado outros elementos químicos para essa transição, né, do solar e do óculos de grau incolor. E a gente vai ver que isso já caiu em questão do Enem. Então, por isso que é importante conhecer o que acontece ao nosso redor, onde a química está aplicada. Por quê? Porque as questões, elas trazem essa questão problema, né, sempre mostrando como que é aplicado no nosso dia a dia e a gente tem que entender esses fenômenos para conseguir resolver as questões de vestibular e Enem. Aqui, primeira questão, questão 102, disse o seguinte, o sulfato de bário, e aparece a fórmula, é mundialmente utilizado na forma de suspensão como um contraste em radiografias de esôfago, estômago e intestino. Por se tratar de um sal pouco solúvel, importante lembrar, pouco solúvel, quando em meio aquoso estabelece o seguinte equilíbrio, do sal, né, de bário, dos fatos de bário sólido, ele forma dois íons aquoso. Por causa da toxicidade do bário, né, o BA2+, é desejado que o contraste não seja absorvido, sendo totalmente eliminado nas fezes. A eventual absorção do de íons bário, porém, pode levar a reações adversas ainda nas primeiras horas após a sua administração, como vômito, cólicas, diarreia, tremores, crises convulsivas e até mesmo a morte. Para garantir a segurança do paciente que fizer o uso do contraste, deve-se preparar essa suspensão em, e aí traz cinco alternativas de substâncias para a gente diluir, né, no caso, preparar esse sólido para a pessoa ingerir. Sabe-se que esse contraste é perigoso, mas tem que sempre tentar minimizar o risco às pessoas que precisam ingerir para fazer esses exames, certo? Então, o que a questão traz? Quem é o tóxico da história toda? É o íon bário, ok? É este aqui, o tóxico, né? Então, como que eu posso fazer para diminuir a concentração dele? É isso que eu não quero que tenha no organismo da pessoa, que seja absorvido pela pessoa. Então, eu tenho que garantir que a pessoa só tenha este composto no seu sistema, que é o sulfato de bário. Eu tenho que evitar essa reação. Então, eu tenho que forçar o meu equilíbrio para o lado da reação inversa, que é a esquerda, ok? Isso é uma questão de deslocamento de equilíbrio químico. Então, o sólido, ele não é absorvível, tá? O sulfato de bário. Já o bário, ele é tóxico e o nosso sistema tem capacidade de absorção, até porque ele está na forma acosa, acosa acaba sendo mais fácil da gente absorver. O que eu preciso? Deslocar o equilíbrio naquele sentido, diminuindo a concentração do bário, né? No sentido inverso, ok? Como que eu posso fazer isso? E aí, a gente vai ter que analisar as opções. Voltando aqui para a questão, se eu diluir, né? Se eu preparar essa solução com água destilada, o que vai acontecer? Eu posso deixar... Eu posso diminuir a concentração do bário? Posso, porque eu vou ter um volume maior, né? Se eu tenho um volume maior, tende a ter uma concentração menor dos reagentes. Mas, eu vou deixar mais íons, porque eles são aquosos, livres. Então, tem mais chance da pessoa que, submetida a essa solução, acaba absorvendo os íons bário. Então, não é interessante utilizar água destilada. O soro fisiológico, a gente sabe, vocês sabem, que é uma solução aquosa de NACL, né? Cloreto de sódio. O cloreto, o cloro e o sódio, eles não participam dessa reação. Se eles não participam da reação, vai influenciar eu adicionar eles ou não? Porque eu não tenho sódio, não tenho cloro, então não. Não vai ser um aumento de concentração, por exemplo, para eu conseguir tender o meu sistema para um equilíbrio, deslocar o equilíbrio do meu sistema. Não vai ter uma alteração de temperatura nem pressão, se eu adicionar um soro fisiológico. Então, ele não influencia em nada. Agora, se eu colocar uma solução de cloreto de bário, eu tenho bário no meu sistema, então pode ser que eu influencie. Mas, se eu colocar mais bário, eu vou ter mais íons do bário nessa minha solução. Ou seja, eu vou ter maior concentração dos produtos. E não é isso que eu quero, eu quero que a pessoa tenha menos concentração de um bário no sistema. O mesmo ocorre com a solução dos fatos de bário. Eu já tenho ele, por que eu vou colocar, eu vou diluir ele nele mesmo? Eu vou preparar ele nele mesmo? Não, né? Aqui seria para confundir as pessoas essa alternativa. Por quê? Eu vou ter a mesma solução, isso não é interessante. Agora, claro que só temos a alternativa E, mas vamos ver se realmente é ela, né? A solução de sulfato de potássio. Se eu dissolver o sulfato de potássio, eu vou formar o íon potássio e o sulfato aqui, né? O SO4. Se eu tenho o SO4, eu vou aumentar a concentração deste íon. Se eu aumento a concentração desse íon, tem mais chance dele se grudar no bário, dele se unir ao bário, formando o quê? O meu sulfato de bário. Que é o que eu quero aumentar a concentração, para que a pessoa não tenha a absorção do bário. Então, eu tenho mais chance desse sulfato se unir ao bário e, consequentemente, diminuir a concentração. Então, claro que por descarte e descartando as demais e vendo que a melhor alternativa é a E. Introduzir uma substância que está no produto, deslocando o equilíbrio para a esquerda. Então, é importante conhecer os fatores que vão afetar o equilíbrio químico nessa questão. Outra questão, aqui a alternativa E, né? Marcada. Outra questão que traz as lentes fotocromáticas, tá? Só que ela traz todo um contexto e a gente vai ver que ela é uma questão de química, da ciência da natureza, mas ela também traz questões de física. Ela é bem multidisciplinar e traz todas as questões junto. E, na verdade, ela é só a interpretação da tabela. E a gente vai ver como vai ser fácil. Apesar de ter um texto bem introdutório, bem grande, ela vai ser bem simples de resolver. Então, as lentes fotocromáticas escurecem quando expostas à luz solar por causa de reações químicas reversíveis entre uma espécie incolor e outra colorida. Diversas reações podem ser utilizadas e a escolha do melhor reagente para esse fim se baseia em três principais aspectos. Primeiro, o quanto escurece a lente. Segundo, o tempo de escurecimento quando exposta à luz solar. E terceiro, o tempo de esmaecimento em ambiente sem forte luz solar. A transmitância indica a razão entre a quantidade de luz que atravessa o meio e a quantidade de luz que incide sobre ele. Durante um teste de controle para o desenvolvimento de novas lentes fotocromáticas, foram analisadas cinco amostras, que utilizam reagentes químicos diferentes. No quadro, são apresentados resultados. Considerando os três aspectos, qual é a melhor amostra de lente fotocromática para ser utilizada em óculos. Então, traz toda a questão da química. Mas vamos interpretar os resultados, porque aqui é importante a interpretação da tabela. Além dos conhecimentos em química, é claro, mas essa questão é de interpretação. O que é essa transmitância média? Diz aqui, diz na questão o que é. Ela indica a razão entre a quantidade de luz que vai atravessar a lente e a quantidade de luz que incide sobre ela. Então, se eu tenho de 80%, significa que 80% da luz vai passar. Eu quero um óculos solar que passa 80% de luz, que passa 90% ou que passa 50%. Falando de óculos solar, aqui ó, a luz solar. Então, se eu levar em consideração a transmitância, eu já descarto, que é a melhor amostra, né? Eu descarto a amostra que tem 95%, imagina, 95% da luz vai passar. Só 5% vai ficar retida. Não é isso que eu quero. Descarta 95%, descarta 90% e descarta 80%. Então, a 1, 2 e 5 não é ideal, porque não está sendo satisfatório. Eu tenho duas de 50, então eu vou ficar entre essas duas. Qual outro fator pode ser importante? E aí eu vou entender o que é os outros fatores. É tempo de escurecimento e tempo do esmaecimento, né? Que é o retorno ali da luz, sem forte luz solar. Então, eu quero que seja o mais rápido possível. Eu não quero entrar num lugar e demorar para a minha luz voltar, para o meu óculos voltar a ser claro. Ou ir para o sol e demorar para ele se tornar óculos de sol. Eu quero que seja o mais rápido possível. Então, esses são os fatores que eu vou levar em consideração. Os menores, tempo, porque está falando em segundos. Eu tenho entre a 3 e a 4. Eu vou ter 20 segundos numa e 50 na outra. Então, a 3, por enquanto, está mais interessante. Mas o outro fator, o fator 2, diz que é 30 segundos na 3 e 50 na 4. Mesma coisa. A 3, por enquanto, é a mais interessante, é a mais rápida. E aqui tem a menor transmitância média, ou seja, a menor incidência de luz. Então, considerando esses três aspectos, a lente que tem a melhor amostra de reação química é a lente 3. Então, essa questão, sim, é de química, claro. Está falando, a professora falou que lentes fotocromáticas é uma reação química de deslocamento de equilíbrio, de equilíbrio químico, né? É. Mas aqui entra a interpretação de tabelas, tá? O que é super importante. A gente garanta que o professor de matemática já falou sobre isso ou vai falar. É importante a gente levar em consideração a interpretação de texto e tabelas. Todas as informações que vocês precisavam estavam no texto. Então, é só realizar uma leitura com calma, ver o que a questão está pedindo, e interpretar os resultados da questão que já traziam ali todos os dados que vocês precisavam. Então, aqui fala sobre a hipóxia ou mal das alturas, consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dor de cabeça, tontura, falta de ar, ao praticar atividades físicas em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada, e traz a fórmula da hemoglobina oxigenada, em equilíbrio no sangue conforme a relação, e aí traz a reação química que ocorre. A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa de, e aí traz as alternativas de. O que a gente tem que levar em consideração? O exercício pergunta qual das opções levaria à alteração dessa hemoglobina, que traz ali na reação. Ou seja, qual das opções deslocaria o equilíbrio para a esquerda ou para a direita? Então, A, a elevação da pressão arterial. Bom, se a gente considerar que o fluxo sanguíneo, ela não é um fator, ele não é, o fluxo não é um fator que altera o meu equilíbrio químico. Então, B, a temperatura, o aumento da temperatura corporal, a temperatura, neste caso, ela não vai trazer nenhuma alteração no equilíbrio, porque é a temperatura do corpo da pessoa. O mesmo caso para a alternativa C. A C e a B, elas trazem o mesmo fator, que é a temperatura corporal e do ambiente. Eles não vão afetar o equilíbrio químico neste caso. Agora, a diminuição da pressão, a queda de pressão arterial do oxigênio, reduz a quantidade de hemoglobina oxigenada, deslocando o equilíbrio para a esquerda. E aí, se a gente for ver, essa é a alternativa que nós queríamos, o deslocamento do equilíbrio para a esquerda. E, só por descarte da E, a diminuição de quantidade de hemácias, a queda do número de hemácias fará cair tanto o número das hemoglobinas, como o de hemoglobinas oxigenadas. Então, não é o interessante, afetaria o equilíbrio do outro lado. Essa questão, se a gente olhar, fala também da biologia, das questões das células do sangue, enfim. Então, traz novamente essa multidisciplinaridade das ciências da natureza. Mas, era uma questão de deslocamento de equilíbrio químico, também do Enem. Então, por hoje era isso, pessoal. Eu espero que, de alguma forma, eu tenha auxiliado vocês a entender um pouquinho do deslocamento de equilíbrio. É muito importante e interessante fazer um resumo sobre esses fatores e o que eles alteram, que lado eles vão alterar o deslocamento. Porque, sempre, de alguma forma, ele vai ser cobrado, tanto no Enem quanto nos vestibulares. Muito obrigada. 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 Obrigada.